Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e a receita de hoje tá maravilhosa. O requeijão tá muito caro no mercado e hoje eu trouxe uma opção super fácil com 3 ingredientes pra vocês fazerem. Então vamos lá pra receita. Ah, mas antes de começar o vídeo eu já vou pedir pra você aí deixar o like e se inscrever no canal. Também não se esquece de ativar as notificações que o YouTube vai te avisar de todos os vídeos novos que saíram aqui no canal. Então vamos lá pro fogão. Gente, então pra começar essa receita, em uma panela grande eu vou colocar 1 litro de leite integral, tá? Então eu vou colocar aqui. Então agora, amores, eu liguei o fogo e vou deixar esse leite ferver. Já mostro pra vocês. Então agora que o leite já ferveu, vamos adicionar o suco de 1,5 limão, tá? Só é espremer o limão e colocar aqui dentro. Isso vai talhar esse leite. Então só é colocar o suco do limão e mexer com qualquer espátula que você tiver aí. Aqui eu tô usando o fuê, mas não precisa. Olha só como já começa a talhar. Então olha só, amores. Agora aqui eu peguei uma peneira, ó. Eu coloquei um bol embaixo, porque agora a gente vai separar o queijo do soro. Então olha só. Agora é só jogar tudo aqui na peneira, ó. O queijinho vai ficar aqui em cima e o soro vai ficar embaixo. Então agora que já separamos o soro, o queijinho fica aqui em cima, amores. Tá vendo, ó? Aí só ia apertando um pouquinho pro excesso de soro descer e esse processo aqui já tá pronto. Pro próximo passo dessa receita, vamos precisar de um liquidificador. do queijinho que a gente já separou, né, aquele líquido e ficou o queijinho aqui. Uma colher de sobremesa de sal. E duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Agora vamos colocar tudo dentro do liquidificador. Então agora vou colocar todos os ingredientes aqui dentro do liquidificador. Vou adicionar a manteiga. E vou adicionar também a pitadinha de sal. E, amores, eu esqueci de falar, mas pra dar o ponto e isso aqui ficar bem cremoso, vamos utilizar seis colheres de sopa de leite integral, tá? Pode colocar aqui. Então olha só, olha a textura que ele fica depois de bater, gente. Olha essa cremosidade. E ainda vai pra geladeira, vai ficar mais firme. Olha que requeijão maravilhoso. Olha essa textura, meu... Olha o tanto que rende também, gente. Olha isso. Então agora, amores, eu vou tampar esse requeijão e vou levar à geladeira por mais ou menos 20 minutinhos pra ele ganhar mais consistência. Já mostra a consistência final pra vocês. Então olha só, amores, requeijão prontinho. Olha a cremosidade disso, gente. Agora eu vou provar com vocês pra ver se ficou bom mesmo, né? Então vamos lá, ó. Vou pegar uma colherzinha generosa dele aqui e passar aí uma fatia de pão. Olha a cremosidade, gente. Melhor do que os de mercado. Agora eu vou provar aqui com vocês. Vamos ver se é bom mesmo. Hum. Gente. Hum. Hum. Sério. Só façam essa receita na casa de vocês. É maravilhosa. E pode usar em receita que pede requeijão também, tá, gente? Substitui que nem o comum de mercado. Fico por aqui, gente. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri